E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje é finalmente para poder falar sobre a minha experiência com o Rokutan e viver sem o desconcepcional. Bom, o que acontece? A primeira coisa que eu quero falar para vocês, eu quero ir direto ao assunto para esse vídeo ser um vídeo muito didático. Eu vou tentar não enrolar porque eu acho que esse vídeo vai ser grande, tá? Eu vim sem nada na pele, justamente para vocês verem, vou até dar um zoom melhor, para vocês verem exatamente como a minha pele está. E durante o vídeo eu vou colocando algumas fotos, alguns vídeos que eu gravei nesse mês que passou, para vocês verem como era a minha pele antes, como é que foi todo o processo. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é do porquê que eu parei de tomar o desconcepcional. Isso é uma coisa que eu nunca falei, eu não lembro de ter falado isso nos meus stories, no meu Instagram, porque era um assunto pessoal e porque eu também queria deixar para cá, para não ficar uma informação perdida. Mas o que aconteceu na minha vida foi, eu tenho um histórico de fibradenomas de mama, há quase 10 anos, na verdade, eu convivo com eles, eu fiz duas cirurgias para tirar, vários, e eles continuam nascendo. Aqui no canal, inclusive, tem vídeo sobre isso. E na última cirurgia que eu fiz, um dos fibradenomas, ele tinha o que os médicos chamam de perfil RADI4. O perfil RADI4, pelo que eu entendi, eu sou leiga, tá? Eu posso estar falando besteira, me corrijam aqui se eu estiver errada. Mas o perfil RADI4 é um nódulo que ele tem uma aparência de nódulo maligno. E aí, os médicos têm uma atenção redobrada para ele. A minha médica, quando ele apareceu, ela não falou nada para mim, a gente marcou a cirurgia, ela tirou, fez biópsia, e depois que ela viu que não era nada, que ela veio conversar comigo. Acho que para não me deixar nervosa. E aí, quando ela me contou sobre isso, a minha mastologista, ela falou assim, vamos... Vamos cogitar tirar o anticoncepcional? Eu tomo anticoncepcional desde os meus 15 anos. Então, como eu parei tem alguns meses já, foram mais de 10 anos tomando anticoncepcional. Então, mas eu nunca tive problema com isso, eu nunca tive nenhum tipo de doença agravada por causa do anticoncepcional. Inclusive, tirei muitas dúvidas em relação a isso com a minha ginecologista, que é a minha ginecologista que me acompanha há anos. Eu acho que tem profissionais com opiniões diferentes. Eu falo a opinião da minha ginecologista e foi o que funcionou para mim. Ela sempre me disse, Isadora, não se mexe em time que está ganhando. O anticoncepcional, tem muita gente que dissemina isso, que o anticoncepcional causa problemas vasculares, que o anticoncepcional, ele dá trombose e não é verdade, não é que ele dá isso. Claro que o anticoncepcional é uma bomba, não é um remédio ingênuo para o nosso corpo feminino. Porém, nesses casos que ficaram muito conhecidos como os de trombose e tal, a pessoa, normalmente, ela já tem tendência na família, histórico familiar, de problemas assim. E o que o anticoncepcional faz é adiantar. Se você teria isso com 50 anos, 60, é provável que você tenha isso com 30, com 20. Tem meninas que têm isso muito novas. Então, o que ela me explicou, minha médica, foi que não é que ele causa em você, ele adianta os problemas, ele faz você ter mais cedo do que o normal. Como eu nunca tive problema com ele, então ela falava, se você não tem problema, então pode continuar tomando. E eu continuei tomando por muito tempo, nunca tive nada, até aparecer esse nódulo. Como eu tenho nódulos fibrandenomas, né, desde os meus 19, 18 anos, eles são muitos, eles nascem muitos. E aí, quando chegou esse, que tem um perfil diferente de todos, que já tiraram, e que já apareceram, eu acho que pra mim a médica foi uma alerta vermelha. Na minha família tem casos de câncer, mas foi de sangue, né, foi leucemia, não foi de mama, mas mesmo assim ela falou, ó, não vamos arriscar, né, já que aconteceu isso, vamos priorizar sua saúde e vamos tentar conviver sem anticoncepcional. Acontece que antes disso eu tinha, desculpa a história longa, gente, é só pra contextualizar vocês, antes disso eu tinha tido um problema com anticoncepcional, porque eu esqueci de tomar um mês, tomei o outro, aí no seguinte eu esqueci de novo, e eu tomei de novo. Quem toma anticoncepcional há muito tempo, sabe que essas pausas, elas causam uma verdadeira bagunça no nosso organismo, que foi o que aconteceu. Nesses dois meses que eu não tomei, que eu tomei, não tomei, tomei, não tomei, eu comecei a ter acne, uma coisa que eu nunca tive na minha vida, eu nunca tive na minha vida, e a minha mãe tem uma pele acneica, sempre teve durante a adolescência dela, e eu lembro de minha mãe falar pra mim, é, nossa, você deu sorte, puxar seu pai, não tem espinha e tal, porque eu realmente nunca tive espinha. Na minha cabeça era porque eu não tinha, simplesmente não tinha, porque eu não tive, e acabou. E aí, quando essas espinhas apareceram, não eram super espinhas, mas era uma acne que eu nunca tinha, nunca tive, e começou a me incomodar, eu fui tratar com minha dermato, e aí eu comecei o tratamento, eu tomava tetralisal, que o povo chama de primo fraco do rocutan, e não passava. Eu tomei um mês, tomei dois, não passava. Fiz vários tratamentos com acne, com pele, e não passava, não tinha nada que fizesse melhorar. E aí, é, tem até vídeo aqui no canal sobre minha acne. E aí, o que aconteceu? Quando surgiu essa questão do rádio 4, que eu conversei com minha mastologista, conversei com minha ginecologista, ela também concordou que eu deveria parar, o anticoncepcional, já que eu tava com essa questão na mama, e eu conversei com minha dermato, e ela falou, olha, saiba que assim que a gente tirar o anticoncepcional, a sua acne vai aparecer. Porque o que ela me contou? Tem muita gente também que acredita que tirar o anticoncepcional dá espinha. Tirar o anticoncepcional não dá espinha. Tirar o anticoncepcional faz você conhecer a sua pele. Essa é a diferença. Então, não é que eu não tinha espinha. Acontece que eu, desde os 15 anos, tomo anticoncepcional, que é um bloqueio de hormônios do meu ovário. Ele sempre bloqueou os hormônios do que o meu ovário soltava. E então, eu nunca conheci minha pele. A acne que eu tive agora, velha já, era uma acne que eu devia ter lá na adolescência. E eu não conhecia essa acne porque eu tomava anticoncepcional. Então, eu conheci a minha pele. E ela falou assim, olha, eu também, minha ginecologista, eu também concordo que você deve parar, mas saiba que a gente vai enfrentar isso aqui agora. A gente precisa cuidar. E aí, eu falei, ah, tudo bem, beleza, vamos lá. Parei o anticoncepcional. No primeiro mês, a única coisa que aconteceu foi que a minha pele, gente, sério, a minha pele, ela escorria oleosidade. Foi muito louco. Era uma coisa que eu nunca tinha vivenciado na minha vida. Nunca tinha vivenciado na minha vida. Ela escorria, olha, eu fazia assim, olha, eu falava, gente, eu passava maquiagem, dava 40 minutos de maquiada, e a minha pele já parecia, assim, um brigadeiro derretido. Não sei explicar. E aí, e tô com o celular aqui pra vocês ouvirem um áudio melhor, espero que esteja adiantando. Enfim. E aí, a minha pele escorria, olha, escorria, 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 escorria. Eu falei, meu Deus do céu, mas acne não aparecia. E aí, eu falei com a minha dermato. Fiquei dois meses, assim, com muita oleosidade, mas muita mesmo. E eu falei, ah, mas se for assim, tá de boa, porque isso a gente não tava tomando, eu não tava tomando rocutan, tava tomando só o tetralisal. Aí eu falei assim, ah, se for assim, tá de boa, não tá aparecendo espinha. Aparecia uma, assim, do nada, depois aparecia outra, era tudo muito, pra mim, era só oleosidade. E ela falou assim, Zadora, presta atenção, você ainda não sabe como é a sua pele, mesmo sem tomar o anticoncepcional, porque ele ainda leva de dois a três meses, às vezes, alguns organismos até mais, pra sair o efeito anticoncepcional de dentro de você. Então, essa sua pele ainda não é a sua pele. Beleza, tá bom. Depois começou, gente, começou a pipocar a minha cara. Isso aqui, meu, ó, tudo, essa parte aqui onde fica o contorno, eu falava que era espinha de contorno. Isso aqui, ó, tudo aqui embaixo. Nascia aqui, assim, na minha sobrancelha. Não era uma acne severa, eu tenho consciência disso. Eu acho que era uma acne mais moderada. Mas, pra quem nunca teve, aquilo me incomodava de um jeito, assim, que eu não sei nem explicar pra vocês. E aí, eu precisei voltar pro anticoncepcional, pra mim, não era uma opção, não é uma opção até hoje, não é uma coisa que eu quero pra mim. O máximo que eu puder viver sem ele, eu não penso mesmo, não entra nos meus planos voltar pro anticoncepcional. E eu falei, ó, minha dermatofluona, é isso aí, a PLS, eu acho que você é uma candidata boa. Porque, pra quem não sabe, o Rokutan não é só pra quem tem acne severa, é pra também quem tem acne insistente, que eles chamam. E então, era o meu caso, embora ela já tava meio que moderada. E eu comecei o Rokutan, segui o conselho de algumas pessoas que falaram pra mim, não lê a bula, não lê a bula, porque ela é muito assustadora. Porque ela realmente tem efeitos colaterais, ele tem possibilidade de efeitos colaterais muito sérios. Eu não li a bula, não li, assim, li toda. Mas, eu passei uma olhada, assim, eu sei que quem tem que tomar Rokutan não pode beber, mas como eu não bebo, isso não foi uma questão pra mim. Não pode engravidar de jeito nenhum. É um remédio tão forte que você, durante o tratamento, e acho que de dois a três meses depois, você não pode doar sangue. Você não pode fazer nenhum tipo de cirurgia, porque ele atrapalha a sua cicatrização. Inclusive, depois que eu comecei a tomar ele, coincidências ou não, o meu piercing, que já dava praticamente, esse aqui de cima, praticamente cicatrizado, ele é novo. Ele começou a sangrar muito, foi muito louco, ele começou a sangrar, deu um, tipo, um granulomazinho e ele, eu precisei tratar ele com pomada e tal, e ele tava normal. Depois do Rokutan que ele começou a inflamar, mas agora já tá bom também de novo, porque eu cuidei. Então, tem muitas coisas, o Rokutan é um medicamento muito sério pra poder dar receita pra você, a médica precisa de preencher muitos papéis, você assina muita coisa, na farmácia também. Então, é realmente tratamento muito sério. E eu comecei a tomar ele na primeira semana, na primeira semana, a minha oleosidade, a oleosidade da minha pele, acabou. Essa pele que vocês estão vendo aqui agora, por mais que tenha acne ainda, marcas, ela tá muito seca, eu não sei explicar pra vocês. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem melhor. Bom, isso aqui, eu vou botar um vídeo pra vocês verem, ou eu já botei, não sei. Eu tô, eu, eu, ó, pra você ter noção, a minha oleosidade tá tão ridícula e mínima e inexistente que eu tô esquecendo de lavar meu rosto. E antes eu tava lavando o rosto, tipo, toda hora, toda hora, toda hora. E a minha pele agora fica, na primeira semana eu já vi que a oleosidade acabou. E aí, muita gente falou sobre dor de cabeça, falou sobre ressecamento de pele, de nariz, que nariz sangra, que boca parte, tal, 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 tal. Eu não tive nenhum sangramento de nariz até agora, não tive problemas com dor de cabeça, graças a Deus. Embora eu tome uma dosagem baixa, que é de 20 miligramas. E eu vou até, semana que vem eu faço revisão pra tomar a segunda caixa, aí ela vai ver se vai aumentar ou não. Então, isso, pra mim, não tinha nada acontecendo. Aí, a partir da terceira semana pra quarta, já, eu tô tendo a minha foto, acho que dois são comprimentos pra acabar o mês. Pra quarta, o meu cabelo começou a cair. Muito, mas muito, meu cabelo. Todo cabelo cai, né, durante o banho, é normal o cabelo cair. Mas meu cabelo, eu não sei se essa quantidade de cabelo da imagem pra vocês é muito cabelo. Mas, pra mim, que não tinha essa queda de cabelo, é muito cabelo. E essa quantidade de cabelo cai toda vez que eu tomo meu banho, toda vez que eu puxo meu cabelo. Toda vez que eu amarro o cabelo, vem cabelo na minha mão. Então, isso foi muito assustador pra mim. Realmente, a queda de cabelo foi bem, assim, importante. Foi uma coisa que eu notei bastante. Agora, minha boca tá começando a ressecar. Nada muito, eu não uso o tempo inteiro o hidratante labial, né, que foi indicado. Nada, assim, muito, assim, mas fica. Eu sinto sede, uma sede um pouco maior do que o normal. Mas também nada demais. Mas eu acho que eu não tô sentindo tanto porque, realmente, a minha dosagem é baixa. Mas, eu recebi alguns directs de pessoas, não faça isso, é uma bomba, tatatatata. Mas, normalmente, acho que quase 100% dos casos das pessoas que me disseram isso, foram pessoas que não tiveram problemas com acne e não tomaram. 100% das pessoas que tomaram rocutan me disseram, tome, vai ser a melhor coisa da sua vida. E, tipo, gente, só quem tem acne sabe. O sofrimento que é, a sensação horrível que é você tocar no seu rosto e você sentir seu rosto encaroçado. A acne é um problema que não é só estético, ela dói. A acne dói, sabe? Ela dói, ela incomoda. As pessoas me olhavam com a cara do tipo, o que aconteceu com a sua pele? Isso era todo mundo constrangedor, eu sou uma pessoa que trabalha com beleza. Então, tudo pra mim, eu faço vídeo pra vocês. São vídeos muito próximos. Inclusive, eu diminui muito o ritmo de vídeo aqui. Pelo trabalho também, que, graças a Deus, eu tô trabalhando bastante. Mas também porque eu não tava gostando da minha imagem no vídeo. Principalmente quando eu dava zoom. Não era coisa que eu tava acostumada. Então, pra mim, era muito triste ver aquilo. Enfim. E foi isso. Eu não tive problemas de acne com as costas. Tem gente que aparece nas costas, o meu foi só no rosto mesmo. Eu acompanhei a minha pele. A minha pele tá tendo uma mudança absurda. Eu não julgo jamais as meninas que tomou anticoncepcional. Inclusive, tomei por muitos anos. Não tive problema nenhum com ele. Não engordei, nem emagreci. Depois que tirei, não fez nenhuma diferença em relação a isso no meu corpo. Agora eu senti que a libido aumenta, que a lubrificação aumenta. Realmente, a gente se sente... É como se internamente fosse diferente. E a menstruação. Quando eu tirei o anticoncepcional, a minha menstruação veio muito normal. Como sempre. Ela sempre foi uma sujeira e uma burrinha. E a primeira vez que ela realmente veio, não me assustou. Eu nunca tive um volume de menstruação muito grande. Realmente, ela veio mais vivo. Antigamente, quando eu tomava anticoncepcional, eu não via o meu sangue. Sangue vivo. Eu via uma burrinha. Que agora eu vejo o sangue. E eu vou te dizer. Na primeira vez que eu fui menstruar, depois do anticoncepcional que eu tirei. Eu... Há muito tempo eu não via isso. Eu vi a minha... Esqueci o nome. Quando a gente tá num período fértil que antecede a menstruação. Esqueci. Ai. Eu ovulei. Eu vi minha ovulação. Gente, só a mulher vai entender isso, né? Mas eu vi a minha ovulação saindo inteira. É ovulação que chama? Acho que é, né? Aquela parte de... Parece uma gosminha transparente, sem cheiro, sem nada. Que é um sinal de que você está próximo da sua menstruação. E eu fiquei tão feliz quando eu vi isso. Que a sensação que eu tinha era que meu corpo tava funcionando. E eu sei que tem muitas meninas que não gostam de menstruar. Que acham que sangue de menstruação é sangue sujo e tal. Mas eu amo. Eu acho lindo. Eu me acho muito bruxa quando eu menstruo. Eu me sinto mais poderosa. Eu sempre senti falta do meu sangue. Pra falar a verdade. Sempre senti falta dele. E é muito feliz pra mim hoje em dia ver meu sangue vivo saindo. De verdade. Eu entendo que muitas meninas não concordem. Que podem, sei lá, me xingar aqui no vídeo. Falar um monte de coisa. Mas eu me sinto muito, muito feliz de estar vendo ele novamente. Respeito quem toma anticoncepcional. Afinal, ele me ajudou muito por muitos anos. Me deixou segura por muitos anos em relação à gravidez. Em relação à própria espinha e tal. Mas, é... Estou muito feliz de não precisar mais dele também. Cogitei colocar o Dio, né? De cobre. Mas, como eu não estou com um parceiro fixo. Não é uma coisa, assim... Não é emergência pra mim agora. Seria outro corpo estando dentro de mim. E eu não... Não é um plano pra mim agora, assim. Acho que futuramente eu vou colocar. Mas não agora. E eu acho que é isso. Talvez eu tenha... Não sei se eu falei de tudo. Minha experiência foi essa. Eu tenho um mês só de rocutan. Mas, sem anticoncepcional, eu tenho um pouco mais. E... E eu estou muito feliz. Eu não sei se eu tirei todas as dúvidas. Eu fico com medo. Já tem... Aqui... Só aqui tem 18 minutos de vídeo. Fico com medo de estar... De ser um vídeo cansativo. Mas eu quis passar pra vocês tudo. Que eu vivi com essa experiência. É... Estou vivendo ainda. Eu quero voltar aqui ainda. O meu tratamento, ela disse que é no mínimo de 7 meses. Eu estou sendo acompanhada por uma ginecologista. Uma dermatologista e uma mastologista. Por causa dos meus fibroadenomas. E, inclusive, estou muito ansiosa pra saber se tirar o anticoncepcional vai alterar os meus fibroadenomas. Se eles vão parar de crescer ou vão diminuir. E isso é uma coisa a longo prazo. Que eu não tenho como ter resposta agora. Mas é isso. É... Estou feliz. Estou animada por essa nova fase. Estou muito feliz mesmo de estar tomando rocutan. Estou feliz com o tratamento. Estou feliz com o venho do resultado. E é isso. Se ficou alguma dúvida. Vocês podem me perguntar aqui. Caso eu não tenha. Eu posso ter esquecido alguma coisa. Mas... Me segue nas redes sociais também. Porque eu... Às vezes eu falo muito lá também. Eu conto algumas coisas que acontecem. E... Vamos ver o que acontece nos próximos... Nos próximos meses de tratamento. Eu acho que eu não vou ficar fazendo muitos vídeos sobre rocutan aqui. Porque não é nem meu intuito tanto encher vocês com isso. Mas eu posso fazer daqui a três meses. Daqui a seis meses. E aí a gente acompanha o andamento. Tá bom? Não quero desencorajar vocês. Quem tem interesse a ficar sem o anticoncepcional. Eu acho que é legal. Eu acho que é uma oportunidade de vocês se conhecer. Inclusive... Toda vez que eu vou... Eu tô pra menstruar agora. O meu corpo me fala. E é muito louco isso. Porque eu não vivi essa experiência. A minha barriga fica diferente. Eu fico muito inchada. O pé da minha barriga. Exatamente aqui onde fica... A região do útero, o ovário. Ele endurece. E eu não sentia isso antes. E hoje em dia eu sei normalmente. Eu já sei. Que quando isso acontece no dia seguinte. Ou no dia seguinte ou dois dias depois. No máximo. A minha menstruação desce. E eu tô um destino muito... Consciente de mim. Que é o que era mais importante pra mim. E que eu tinha muito medo do que poderia virar. Essa Isadora nova. Sem esses bloqueadores de hormônio. Mas a experiência até agora tem sido muito positiva. Tá? Então é isso. Um beijo. Fique com Deus. Se animem pra fazer o que vocês querem com os corpos de vocês. Não tem nada de errado. As escolhas de vocês. Vocês sabem o que é melhor pra vocês. Eu sei que vocês sabem. Vocês vão sempre tomar as decisões corretas. Pra que vocês sejam felizes. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.